O Programa Municipal de DSTIs de São Paulo tem como um de seus objetivos ampliar o acesso da população ao diagnóstico do HIV. Uma das estratégias de testagem do Programa Municipal é realizada com os Centros de Cidadania LGBT. No momento, aqui na capital de São Paulo, existem três Centros de Cidadania LGBT. A Unidade Móvel, o intuito dela é divulgar o Centro e os serviços que o Centro oferece, jurídico, psicológico e social. Depois disso, a gente oferece o teste do fluido oral para a população LGBT. O teste oral para o HIV não identifica vírus, mas a presença de anticorpos para o HIV. Caso o seu resultado para este teste seja positivo, você precisa fazer o teste confirmatório. Nós costumamos atuar onde se tem a concentração da população LGBT. Então, tem uma praça que a população costuma se concentrar ali, a gente vai até essa praça. Tem as boates, a gente vai até a porta dessas boates. De repente, a pessoa está ali numa zona de conforto, está se divertindo. E vê uma unidade que está oferecendo a testagem, ela se sente confortável. A segunda estratégia é a testagem para o HIV, oferecida pelos agentes de prevenção, que atuam em diferentes locais na cidade de São Paulo. A proposta do agente de prevenção na comunidade surge principalmente da necessidade de comunicação entre o serviço de saúde e a população mais vulnerável. Acho que a pessoa tem que se dar esta oportunidade. Se ela tem algum problema em estar numa unidade de saúde, encontrando um de nós, agentes de prevenção, é muito mais fácil, porque é como se fosse um amigo. Vamos conversar ali no canto, vamos ver qual é a sua situação nesse momento. Então, acaba se tornando mais íntima essa abordagem. E com o fluido oral, ficou muito mais fácil da gente encaminhar essas pessoas para uma unidade, se por acaso a gente tem um resultado positivo. A terceira estratégia do Programa Municipal de DST e Ives foi o Viva Melhor Sabendo Jovem, realizada em parceria com o Unicef e a organização não governamental Viração. A ideia foi atingir os jovens gays com idade entre 14 e 29 anos, grupo em que o HIV cresceu significativamente nos últimos anos. A equipe, também formada por jovens, foi capacitada pelo Programa Municipal para realizar o teste. É uma experiência super positiva tanto para mim quanto para os jovens que a gente alcança. É um público que às vezes se torna inseguro porque nunca fez o teste e pela nossa conversa a gente acaba acolhendo a pessoa, deixando ela tranquila e realizando o teste. A partir do momento que dá um reagente dentro do programa, como não é um teste, é confirmatório, a gente realiza uma triagem. Então, o meu papel aqui é o do linkador, tipo, eu encaminho ele até um serviço de saúde, até a realização do teste confirmatório e até a dispensação da medicação e o início de tratamento deles. Eu digo para os jovens sempre se prevenirem, sempre fazerem a testagem, porque é uma forma de amor para si mesmo e para o próximo. Obrigado. E aí Como no espaço, muito gurinas.